Salve, salve pessoal, tudo bom? Depois de um pouco mais de dois meses de descanso aqui do canal, eu tô de volta. Meu filho já tá completando quase três meses, eu dei uma pausa aqui pra ficar mais em casa, cuidando dele. E agora voltamos com tudo aqui pra falar de filmes brasileiros relevantes que chegam aos cinemas, que chegam ao streaming, tá? O canal tá de nome novo, agora o canal se chama Cinema Sem Fim. Não é mais Três em Cena. Eu vou fazer um vídeo em breve pra explicar um pouco da mudança desse nome. Então pra você que já tá acostumado a acompanhar o conteúdo que eu produzo aqui, bem-vindo ao canal Cinema Sem Fim. Pra você que tá vendo aqui o canal pela primeira vez, aproveite pra ver que são mais de 200 vídeos com entrevistas de atores, atrizes, diretores, diretoras, roteiristas, gente que faz e gente que produz filme brasileiro. Isso é muito importante. E o filme escolhido pra iniciar esse calendário de entrevistas aqui no canal este ano é o filme chamado Levante, da diretora Lila Hala. Levante teve uma carreira bem interessante fora do Brasil, foi premiado em Cannes, foi premiado em Palm Springs, e ele levanta questões bem relevantes do Brasil atual, fala de fundamentalismo religioso, discute o aborto, discute entre outras questões, a importância da gente se unir coletivamente pra tentar resolver problemas e questões do cotidiano. É um filme que precisa ser assistido no cinema, então corra, ele já tá em cartaz, aproveite pra ver nas primeiras semanas, isso é importantíssimo pra distribuidora, e eu vou trazer aqui, claro, um conteúdo exclusivo, uma entrevista com a Iome Domênica, a protagonista do filme, e também com a Maria Helena Moran, que é a roteirista do Levante. Então se você ainda não tá inscrito no canal, aproveite pra se inscrever, ative o sininho pra receber as notificações e roda a vinheta! E aí, 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 e aí Bom, o Levante tem uma carreira fantástica em festivais mundo afora, ganhou prêmios em vários festivais, inclusive na Semana da Crítica, no Festival de Cannes do ano passado e é uma honra aqui para o canal Cinema Sem Fim ter a presença da Maria Helena Moran que é a co-roteirista do filme junto com a Lila, que é a diretora e da Iome Domênica que é a protagonista do Levante e vocês duas participaram dessa turnê pelos festivais mundo afora eu queria começar perguntando o que vocês acharam o que vocês sentiram dessas exibições aí fora do Brasil foram muitas muitas emoções é um filme que afeta muito comove muito as pessoas não conseguem sair ilesas assim, da sessão então tem sido muito interessante observar inclusive dentro da sala eu já assisti sei lá, umas sete ou oito vezes eu tenho me permitido não assistir o filme em alguns momentos para olhar para as pessoas ouvir as reações e afeta muito assim, é uma coisa muito visceral a gente ouve a respiração das pessoas suspiro choro risada e é interessante sentir como é diferente em cada lugar em cada país assim, eu pude ir para três países né, eu estive em Cannes estive em Havana e em Lisboa e a Lila passou por outros países também Maria também e é interessante assim sentir como em cada lugar as reações são diferentes e uma coisa interessante que acontece é que as pessoas gostam muito de conversar com a gente no final e trazem muitos relatos trazem histórias que conhecem o que viveram isso é uma é um fato muito interessante que tem acontecido assim a gente prolonga muito depois da sessão o debate a coisa vai muito para fora da sala do cinema então está sendo quase uma extensão do filme assim muita coisa que eu pesquisei para o filme eu estou continuo pesquisando porque eu ouço relatos e os dados também não param de crescer enfim muitas emoções muitas aceitações eu fui para Cannes então a gente já esteve juntas nessas primeiras projeções de estreia no mundo e eu acompanhei várias aqui no Brasil no Festival do Rio que foi uma das experiências mais emocionantes lá no Odeon tanto do filme a gente também como eu já tinha visto muitas vezes eu não entrei não vi o filme de novo mas eu entrei apenas terminou a sessão e aí as luzes acenderam e tinha esse mar de gente assim sabe um monte de gente com os olhos marejados todo mundo muito emocionado tinha uma amiga minha que estava lá na plateia assim ela se jogou em cima de mim sabe num abraço que era muito além do parabenizar porque fiz um filme ela estava muito tocada pelo filme e assim eu vi tantas caras tanto que começou o debate e eu não conseguia eu não conseguia falar nada naquele debate eu acho eu estava totalmente arrepiada só vendo as pessoas só olhando como um trabalho que demora tanto que exige tanto que exige tanto de todo mundo em cada uma das fases de repente está lá feito uma realidade na tela e é capaz de tocar desse jeito tão profundo as pessoas eu estava totalmente tomada pela emoção e aqui a gente também eu também estive no mix em umas projeções e aí também já é outra acho que o que foi diferente no Rio é que talvez o público um pouco mais variado aqui eu acho que o público era mais público do cinema aí como a Yomi falou muda muito de uma cidade para outra de um país para o outro e tinha umas histórias que me contaram de Cuba do Festival de Havana que Cuba tem uma particularidade que o público participa muito é muito durante o próprio filme tem um monte de tipo para além de risadas e coisas mais normais em todo lugar lá as pessoas falam interagem com o filme então assim essa coisa de ver em que momento sei lá me contaram não sei tu estava nessa projeção ou tu está ou tu ficou fora a primeira ou a segunda em Havana tiveram duas eu estive na segunda a Lila estava me contando que que o momento assim em que ela consegue né e que recebe a notícia da bom não sei se dá para falar spoiler aqui mas enfim um momento muito muito alto do filme que é um momento tenso assim pra caramba né que em muitos lugares a reação é melhor que outra em Havana tipo as pessoas aplaudiram e riram isso diz muito com relação a relação do país com o tema com um dos temas do filme e e a própria relação do público com o cinema de uma forma geral né é muito interessante ouvir vocês duas falando e demonstrando essa preocupação com a recepção do público né principalmente pela pela vida pregressa né das duas digamos assim né Maria Helena você tem uma carreira na literatura você já tem livros publicados é Ayome Domênica para quem não sabe filha dos maiores artistas né do casal talvez o maior casal de artistas do Brasil né o Mano Brown e a Eliane Dias então vocês de certa maneira experimentam e experimentaram ao longo da vida outras formas de narrativa né Ayome também faz parte do elenco fixo do Teatro Oficina né e eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse desafio que é contar uma história em 2024 né nesse mundo que está conectado no celular para essa nova geração que não desgruda os olhos do celular que está acostumado com o Tik Tok com esses fragmentos narrativos né qual que é o desafio de você fazer um longa metragem né de você exibir um filme em 2024 com a concorrência desse troço aqui ó olha eu confesso que eu tenho pensado muito em como usar esse troço ao nosso favor e é uma é uma missão assim mas acho que a gente tem conseguido porque é um filme muito jovem eu sinto que as pessoas têm se interessado é eu vou dar um jeito de usar o Tik Tok para trazer a galera jovem e vou fazer isso nos próximos dias vai ter que dar certo é mas eu sinto que também a a juventude tem sentido muitas urgências assim eu sinto que a nova geração que está se tornando adulta agora e que se tornou adulto na pandemia que é uma relação muito estranha também e amadurecimento tem sentido necessidade de referência em relação a lidar com alguns assuntos então eu estou esperançosa assim em relação a isso porque eu sinto que é uma geração que carece de apoio emocional mesmo e que tem sua rede muito ocupada e precisando sobreviver a gente tem vivido momentos muito tensos assim no país então eu tenho pensado que vai ser vai ser bem recebido vai ser bem vindo para a galera mais nova sobretudo acho que a gente tem uma uma abertura possível assim porque as pessoas estão interessadas o público de cinema enfim o filme ainda bem tem tido muitos acessos está passando por muitos lugares então isso chama atenção e eu acho que a galera jovem pode querer assim o filme e eu espero que de alguma forma comece a se espalhar assim uma pessoa que vai que vai levar outra e que vai contaminar assim eu acho que é muito importante que chegue nas pessoas e eu quero fazer o possível para que chegue sobretudo em pessoas da minha geração e as pessoas de outras gerações também porque eu sinto que muito do que esse filme fala é sobre esse apoio que as gerações mais velhas precisam ter com as mais novas de ouvir de prestar atenção de empatia e de cuidado mesmo que são questões muito profundas urgentes de sobrevivência mesmo assim questões de vida é falando aqui do meu desejo da minha esperança em relação a tudo isso e é isso tentativas que a gente tem feito assim ainda vou dar um jeito de hackear um pouco esse sistema de acessar esse troço para trazer quem precisa assistir é eu acho que enfim esse é um desafio que está todo mundo que se dedica à arte meio que sempre tem não sei se todo mundo se preocupa tanto com isso mas eu acho que eu sou mais da do grupo da IOMI de pensar o que a gente pode fazer a nosso favor para trazer pessoas né eu acho que um grande pensando de dentro do filme um grande um grande convite que eu acho que capta realmente muito a atenção de gerações variadas e principalmente essa galera mais nova é essa energia absolutamente desbordante e explosiva que tem o nosso elenque né que está ali que as pessoas veem o trailer e já fica muito eu acho eu acho que o o trailer transmite muito bem isso né porque já tem o elenque que já foi uma uma magia incrível nessa junção de pessoas que enfim que aconteceu ali e tem por exemplo sei lá uma coisa que eu acho que chama muito e que a gente sempre recebe elogios é a música né a trilha da Maria Beraldo então assim o filme já tem várias coisinhas várias características né que estão ali circulando nos materiais que eu acho que chama muito a atenção acho que são são dois chamariz assim que eu e o tema né que é isso o fato de que na nossa história algo que a gente está sempre tentando trazer é que tem muitos filmes que lidam com esse assunto né mas mas eu acho que uma grande uma grande diferença que é algo sem criticar os outros os outros filmes mas uma grande questão é que o fato de que o nosso é o fato de que o nosso filme é um filme sim que lida com o tema do aborto mas principalmente sobre essa rede de afetos que essa personagem tem e que é o que afinal das contas ajuda ela a transitar por esse drama em tantos níveis né e eu acho que essa rede de afeto está ali muito facilmente discernível para quem assiste sei lá o trailer né eu acho que isso também chama muito a atenção dessas pessoas desses jovens de várias idades que está todo mundo querendo acho que a busca pela coletividade por se resolver no coletivo está muito muito latente nessas gerações que estão ali também com o telefone eu acho que isso é um não sei eu confio muito no que a gente fez sabe porque a gente pensou muito nisso como trazer a gente para dentro sua assinatura senhora a gente nem sabe quem são vocês nós temos uma uma rede de apoio com a igreja aqui do bairro e os vizinhos estão muito muito empenhados em que vizinhos gostaria que a senhora fosse embora por gentileza eu não posso acreditar que que o senhor concorda com essa monstruosidade sabe a minha pensei que fosse uma coisa de criança uma criança desesperada desamparada criada sem mãe num lugar como como assim como é que a senhora tem coragem de entrar aqui e falar um negócio desse tanto ela quanto o senhor vão pagar se acontecer qualquer coisa com esse bebê eu aciono a polícia o conselho tutelar e temos as evidências médicas da gravidez vai cuidar da sua vida o senhor pode ir preso nós temos advogados assessores o senhor vai preso o senhor vai pra cadeia vocês não tem pudores para debater um tema que é muito importante no Brasil e que eu acho que cruza a todos nós na América Latina porque é impressionante como cada país tem uma legislação diferente em relação ao aborto o filme mesmo mostra ali um determinado momento ali no Uruguai e Maria você é venezuelana de nascimento acho que você pode até contar como que é na Venezuela mas pelo que eu sei cada país aqui na América do Sul especificamente trata o aborto de uma maneira diferente e a gente tem no Brasil o aborto legal que já é previsto em lei em algumas situações e mesmo assim esse aborto legal que é previsto em lei que é autorizado pela justiça ele muitas vezes ele sofre alguns ataques como aconteceu agora recentemente em São Paulo a prefeitura de São Paulo suspendeu o aborto legal nos hospitais nas unidades de saúde isso é um absurdo a justiça teve que mandar a prefeitura cumprir a lei que é o básico a própria prefeitura da maior cidade do país não estava cumprindo a lei então eu queria ouvir de vocês mulheres como é que vocês se sentem fazendo parte do filme em relação ao tema porque de novo isso resvala na questão do baixismo estrutural que a gente tem no Brasil o Conselho Federal de Medicina praticamente inteiro é composto por homens então são homens deliberando legislando e decidindo o que pode e o que não pode ser feito com o corpo da mulher e por mais que a gente fale por mais que o filme tem essa potência eu muitas vezes não vejo ali interesse político de mudar isso nenhum presidente brasileiro nem de esquerda nem de direita nem a Dilma presidenta mulher nenhum presidente na história do Brasil teve coragem de levar esse tema para frente será que algum dia alguém vai levar pergunta difícil para vocês olha eu acho que assim eu quero acreditar que cada vez mais o assunto está se debatendo e claro a gente sabe que quanto mais a gente levanta o assunto e mais as coisas se movimentam mais forte fica a resistência né e os ataques enfim mas eu quero acreditar que assim não tem outro caminho que não seja seguir falando seguir batendo as portas que precisam ser batidas e parte disso passa por trazer o assunto para as nossas narrativas e por isso a vontade de trazer isso para um filme que a gente também enfim a gente não consegue Lila e eu enfim acho que toda a equipe a gente pode falar pela equipe toda né que a gente assim o fazer artístico não tem como estar separado do fazer política né tipo decidir contar uma história em vez de contar outra decidir contar um ponto de vista em vez de contar outro isso tudo são decisões políticas né não são só narrativas e eu acho que nesse sentido enfim o que a gente pode fazer é fazer muito barulho seguir contando essas histórias e fazer com que a história chegue também nos lugares certos né tipo entender onde que a gente pode explodir algumas algumas cercas algumas coisas que estão ali e incomodar incomodar no que dê enquanto enquanto as coisas estiverem nesse estado né incomodar incomodar até até onde pudermos né e pode falar aí eu eu me identifico assim com isso que a Maria traz porque eu sinto que apesar da gente desejar e esperar que de fato em algum momento para além dos direitos que já já foram garantidos e ainda assim são atacados constantemente a gente consiga alcançar mais ainda né mas eu sinto que é uma uma luta para uma vida porque olhando para outros países que já tem algumas garantias também constantemente vão sofrendo ataques vão sofrendo tentativas de desmonte a Argentina está vivendo isso agora li hoje uma matéria sobre isso a gente também tem vivido isso como você trouxe também mesmo os direitos garantidos e que ainda assim não eram de fato cumpridos como deveria ser como era previsto também tem sofrido ataques então eu sinto que nunca vai ser uma ah espero que não mas eu sinto que nunca vai ser uma uma batalha ganha por completo o controle de corpos é uma uma batalha de longa data assim sobretudo corpos mulheres corpos ocidentes corpos trans é é uma questão de lutar pela vida mesmo e eu acho que isso é a longuíssimo prazo eu me sinto bem de colaborar com isso eu eu sempre desde que eu me identifiquei como a pessoa que sou sempre foi um assunto que me chamou muita atenção e que me comoveu muito porque sempre tive medo de precisar sempre tive medo de de morrer numa tentativa enfim sempre tive medo de ser presa por conta disso é e aí tendo a oportunidade de tratar disso através do meu trabalho num filme é um filme muito bem pensado muito cuidadoso me dá uma sensação de me impulsiona assim ainda mais porque eu acho que fazer esse filme é um capítulo dessa luta na minha vida é um capítulo muito importante porque um filme é pra eternidade ele vai tá aí ele já tocou milhões de pessoas e várias pessoas e pode tocar milhões ainda então ele tá aí ele tá feito mas eu sinto que é um capítulo que a gente faz que colabora pra uma luta que é muito longa que não termina aqui a gente tava vendo ontem eu tava trabalhando com ele lá em outra em outro projeto e por acaso a gente teve que ver pesquisar sei lá como que era quando que foi permitido legalizado o aborto na Alemanha e a gente viu que é uma discussão que vai fazer cem anos acho que era acho que em 26 faz cem anos e a gente achou ah beleza nossa quanto tempo mas a gente foi ver e a história era tipo legalização aí veio o narcismo aí de novo sembolou tudo forças contrárias aí tipo começou um direito que já era garantido voltou atrás e assim é isso que a Domenica tá falando tá falando né uma assim não tem direito conquistado que esteja de fato garantido né a gente a gente tá sempre avançando uma um passo retrocedendo um pouquinho tendo que que seguir né você perguntou sobre a Venezuela a Venezuela é pior pior do que no Brasil acho que a Venezuela não tem nem sequer nem sequer esses três casos de aborto legal e e uma sociedade tão machista quanto talvez pior e mais retrógrada eu acho essa todo esse movimento que a gente tem assim movimento feminista movimento negro todos os movimentos toda essa efervescência que tem aqui lá tá muito é muito menor e muito abafada sabe então assim eu sinto que com todos os o o o pausado e o difícil que pode ser o debate aqui lá estamos inclusive umas casas atrás e acho que pra 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 encerrar eu queria aproveitar um um gancho que 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 você deu Maria Helena você falou uma palavra que pra mim ficou muito na minha cabeça quando acabei de ver o filme eu não vou dar spoiler da cena mas é a tal da coletividade né naquela sequência final ali no jogo ali né que 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 a Yomi aparece né de surpresa ninguém contava com ela ali no jogo enfim e ali acontece um negócio que que me marcou profundamente ali no final do filme você falou agora da questão da coletividade e e aí eu pergunto pra vocês também é será que o futuro é coletivo porque eu eu me vejo muitas vezes é é debatendo essas questões e pessoas discutindo com pessoas e eu ainda e eu ainda sinto que o Brasil continua sendo um país individualista né eu ainda eu ainda sinto que o o machismo é fruto do individualismo o racismo também e e e não só essa questão do aborto mas outras questões que o filme toca é vocês acreditam que a coletividade é a solução pra boa parte dos nossos problemas porque pra mim é a mensagem forte que o filme deixou né essa coisa junta né o que ele tinha junto ali aquele final sem dar spoiler né não damos spoiler aqui no canal mas aquele final do filme pra mim é muito bacana muito importante né nesse momento que a gente vive no Brasil eu acho que é total assim eu acho que é uma das maiores bandeiras que a gente levanta no filme que é essa saída esse caminho mesmo porque acho que o que a Maria Leandro trouxe no começo também mais um adendo sobre o que o Levante tem de diferente de outros filmes que já trouxeram essa temática é de propor um caminho de propor uma saída uma possibilidade porque realmente é um assunto que é muito angustiante a gente sentir que não vai ter o que fazer não tem saída e a gente pode ser que não veja isso se concretizar em vida mas é é um um recado assim que o que o filme traz de fato um levante propriamente dito a força coletiva porque as experiências não são individuais então as soluções também não precisam ser individuais não tem que ser individuais e é um é uma frase simples assim mas acho que o que o filme traz é uma resposta de que o coletivo salva vidas mesmo seja em questões práticas seja em em relação a ser uma rede de apoio uma rede emocional em troca de experiência uma experiência muito interessante até voltando numa outra pergunta que você fez em relação a recepção do público é que as pessoas se sentem muito à vontade de falar suas experiências com a gente acho que também pelo filme trazer essa mensagem de que isso tem que ser coletivo tem que ser falado tem que ser tem que ser trocado as coisas tem que estar ali em roda e a gente tem trazido isso no máximo que a gente consegue sempre estar em entrevista com mais de uma pessoa e a gente se ajuda e a gente fala de mais de um ponto de vista eu acho que uma saída também um recado que o filme traz muito também é da gente expandir a que grupo isso pertence eu acho que é uma questão imensa assim não é uma questão das mulheres somente é também mas não só é de qualquer corpo que pode engravidar mas não só também enfim a gente está falando sobre direito à sobrevivência direito à vida e totalmente eu acho que a coletividade é uma das grandes respostas para isso para muitos outros problemas que a gente tem no nosso país a gente sempre fala que um levanta não se faz sozinho né e eu acho que isso é válido para enfim para fazer política em qualquer sentido a gente precisa para qualquer conquista que a gente já fez e que vai fazer a gente não pode estar sozinho né e coletividade não quer dizer também unanimidade né por dentro é conseguir se juntar e se entender e dialogar ainda com as muitas divergências que pode ter dentro dessas junções né e sim essa é o afinal de contas essa é a grande mensagem do filme que o filme durante muito tempo não teve nome né não teve título a gente passou por mil opções a gente não gostava de nada e quando a gente deu com levante sabe fez total sentido mas foi uma coisa que foi de uma construção de nós mesmas entendermos que é o foco assim o grande o grande tema do filme tinha mais a ver com isso com essa solução passar por uma por uma construção coletiva e que era justamente esse o diferencial da história né o que a Yomi falava né as pessoas se sentem muito à vontade para vir contar você vê que as pessoas estão ávidas por contar por conseguir finalmente dialogar sobre sabe porque a palavra aborto sempre foi um palavrão e ainda é muito né e quanto mais a gente conseguir falar sobre e em espaços plurais mais a gente vai conseguir conquistar alguma coisa e isso é para aborto e para muitos outros temas né então acho que sim a coletividade para nós é o essa essa rede né e por isso que existe inclusive o time de vôlei né porque porque a gente queria ter uma essa coletividade que fosse uma coisa presente em tudo assim e e essa ideia de time é o time fora e dentro da quadra porque porque esse é o assunto né e aí o que é que está acontecendo é tudo certo não está tudo certo Bel cadê a Sofia não é da minha conta não é da sua conta você sabe que ela está sumindo desaparecendo ela não está aqui ela não aparece fala pra gente o que está acontecendo a gente está aqui para ajudar e você sabe disso não tem que carregar nada disso só é tá só não tem que carregar ela não tem que carregar tenha sua